É isso aí rapaziada, o vídeo de hoje vai ser com essa versus mil na lavagem detalhada, retirar todos esses insetos, polir esse escape, deixar essa roda no brilho novamente. Muitas dicas para vocês de como lavar uma moto grande sem danificá-la e deixar ela no brilho, demorou? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está iniciando mais um conteúdo aqui no canal Fab Estética de Motos, canal para você que é apaixonado por motos, o canal para você que é apaixonado por estética automotiva, meu nome é Fabiano, mas geral chama de Fab e eu já quero agradecer pela sua companhia nesse vídeo. Vou mostrar para vocês todo o trampo que vai ser feito nessa versus mil, lavagem detalhada, polimento de escape, deixar essa moto zero novamente para o dono dela, versus ano 2013, beleza? Então eu já vou chegar mostrando também detalhes da moto para vocês, demorou? Pessoal, a moto está com a sujeira bem pesada, olha a caixa de roda dela como está impregnada, bem encardida, olha a corrente dela, olha isso pessoal, olha o nível de sujeira que ela está e ela não tem cavalete, hein? Não tem cavalete e eu não sei se o meu cavalete vai subir esse trambolhão aqui, olha, não sei se o meu cavalete vai subir esse trambolhão, mas está aí para vocês no detalhe, motorzão dela com algumas manchas já, infelizmente, olha, já tem algumas oxidações nesse motor, capa do pinhão aqui também, olha, bem suja, bem suja mesmo, vai dar trampo essa daqui, mas a gente vai resolver esse problema, parte interna do banco também vai ser feita uma lavagem a seco, revitalizar todos os plásticos aqui desse painel, deixar esse painel zero, perfeito, parte da roda da frente também, mostrar para vocês, olha, com os parafusos, já temos algumas oxidações nos discos, tá? Essa questão de ferrugem não está incomodando o dono, por isso que não vai ser feito nenhum trabalho nessa parte, vou só fazer a descontaminação e fazer uma boa limpeza, e tem inseto, hein? Olha isso aqui pessoal, olha o tanto de bichinho que tem nela, vamos remover esses bichinhos de forma técnica, né? Evitar ao máximo de esfregar essa bolha, esses plásticos da frente, né? Vamos jogar o produto, deixar o produto agir, depois vir retirando com um jato de água, né? Não é bom ficar esfregando isso aqui na pintura, não tem porque você ficar esfregando isso e marcando essa pintura com esses bichinhos, tá bom? Olha aí, ó, retrovisor também bem marcado, mas é isso, acho que o tour nela já foi feito, vou separar todos os produtos que eu vou utilizar aqui nela hoje, tô aqui num domingão na garagem, moto do Nazaré me mandou mensagem ontem, quanto que dá pra gente fazer e tal? Falei, não, traz ela aqui pra mim, pode deixar ela aqui no domingo, pelo menos domingo à tarde, vocês viram esses dias também o vídeo da NC que eu também fiz num domingo à tarde, é sempre motos que eu consigo trazer um conteúdo com mais calma pra vocês, quando o cliente também não tem pressa de pegar a moto no domingo, não vai utilizar ela, deixa ela aqui comigo a tarde toda, e a gente vai fazer esse trampo e mostrar pra vocês, demorou? E aí, já deixa o like se você não deixou o like, ativa as notificações do canal pra você não perder nenhum conteúdo, tá? Vídeo aqui no canal, sempre segunda e quinta, beleza? Bom, pessoal, já separei todos os produtos que a gente vai utilizar aqui na parte de lavagem da moto, já vou mostrar pra vocês, tá? Deixei aqui os baús já também no jeito pra fazer a limpeza, eu geralmente já gosto de fazer os baús primeiro, faço uma pré-lavagem na moto e depois já venho fazendo os baús, beleza? E eu vou mostrar pra vocês agora os produtos que eu já separei, que vão ser utilizados aqui no serviço, tá? Lembrar vocês também que todos esses produtos que eu utilizo no vídeo, cupom de desconto FAB5 na WCF Distribuidora, o link tá disponível na descrição pra vocês, eles enviam pra todo o Brasil, ou você pode também garantir o seu produto de estética automotiva na loja física deles aqui em São José do Rio Preto também, beleza? E eu já vou mostrar os produtos pra vocês, ó, Cross Mall, pra gente fazer toda a parte de pré-lavagem da moto, substituto, produto alcalino que eu gosto de utilizar bastante em sujeira pesada, vocês já sempre viram o substituto aqui comigo, estou com dois produtos ácidos, a gente vai trocar uma ideia, tô com o Fox aqui também pra fazer a limpeza da graxa pesada que ela está, e o Sintra pra fazer a limpeza de estofado, estofado do banco, né, parte dos plásticos dela também, aqui do baú também tem um pouco de tecido, então vou fazer essa limpeza aqui dos plásticos e dos tecidos da moto com o Sintra, tá? E sobre os ácidos tá aqui, ó, prisme e o roxinho. O pessoal pergunta às vezes, Fábio, você prefere o prisme ou o roxinho? Gente, vai variar da necessidade e aonde você vai usar, tá? A diluição aqui do roxinho 1 para 10 e o prisme a gente usa pura, é um produto muito forte. Na diluição de 1 para 10 do LM, eu consigo controlar ele e eu vou usar ele na caixa de roda, essa caixa de roda tá muito encardida, então só o Crosmol ou o substituto não vai retirar isso aqui, ó, esse encardido aqui, pessoal, esse aqui não sai com o shampoo neutro, ele tá realmente encardido, então a gente tem que utilizar um produto ácido, e o prisme eu vou usar no escape, para limpar bem esse escape, tirar esse encardido que fica grudado aqui por causa da temperatura, e aí eu vou vir fazendo a estregação com o prisme e depois eu vou fazer o polimento. Não gosto de usar o LM aqui, porque às vezes eu controlo mais o prisme, né, nesses casos de escapamento, eu acho o prisme mais forte para fazer limpeza de escape, por isso que eu prefiro o prisme para escape, e o roxinho a gente utiliza ele para casos que é mais fácil borrifar, né, se dá para borrifar a caixa de roda eu vou usar ele, e no escape eu vou usar o prisme. Pincelzinhos da Roma, pincel para detalhamento de estofado, de plástico, pincelzinho também mais fininho para fazer alguns cantinhos, esse daqui eu gosto de deixar para fazer esfregação de pneu, é basicamente esse o kit que a gente vai usar na lavagem dos baús e da moto, beleza? Já vou posicionar a máquina aqui, já vou iniciar a pré-lavagem dela, pré-lavagem dos baús, fazer um bom detalhamento nesses baús primeiro, e depois vim tirando toda essa sujeira pesada da Versys. Já dei aquele talentinho nos baús aqui, já fiz uma pré-lavagem, uma esfregação nos baús, e aqui está saindo caldo, hein? Olha o caldo, rapa! Enquanto eu estregava o baú, ela ficou aqui na pré-lavagem, está aí descendo o caldinho, deixando amolecer esses bichinhos aqui, para fazer um bom enxágue e remover essa sujeira aqui, sem toque. Olha, caldinho descendo, é isso. Vou fazer o enxágue aqui dessa pré-lavagem, e depois eu já mostro o resultado para vocês, da limpeza sem toque. Está aí, cadê os insetos, pessoal? É o que eu falei para vocês. Coloca um produto para agir, para amolecer, e vem com o jato de lado, tirando os insetos. Olha aqui, deu para zerar praticamente tudo, sem esfregação. Sem esfregação, a gente retirou todos os insetos, somente com a força do jato, da água, e a ação do produto químico. Está aí, coisa linda, linda, linda. Ficou zerona, zerona, zerona. Toda parte de bengala também. Sujeira mais pesada, deu para aliviar um pouco. Claro que está cheio de graxa aqui, ainda tem que fazer uma esfregação. Vou fazer a aplicação do roxinho aqui na caixa de roda. Vim com desengraxante nessa roda agora. Está com muita graxa aqui também embaixo. Então, já vou fazer mais alguns processos nela aqui, e eu venho mostrando para vocês. É isso, meus amigos. Os baús já estão aqui dentro do estúdio. Já sequei eles tudo certinho. Finalizei aqui a lavagem dela também, fiz o trompo sozinho, o Pedrinho acabou não ficando aqui. Toda parte de esfregação de roda, motor, pintura, tudo feito, todos os plásticos detalhados também, limpinhos, as rodas, o motor, feito a limpeza lá do escapamento, como eu falei para vocês, com o prisme, retirado toda aquela graxa dela. Olha como é que ela ficou zerinha, toda a corrente já está clarinha de novo. Tirei boa parte da graxa aqui também, que estava no pinhão, já amenizou bastante. Aplicar o vernisão aqui depois para melhorar o brilho desse motor, desses plásticos. Está aí toda finalizada a parte de detalhamento. Depois eu vou mostrar para vocês as proteções que eu vou aplicar nela. Bom, rapaziada, fiz aquela breve pausa para o almoço, como de lei, deixei a moto aqui terminando de secar por completa e estou fazendo as curvas de escape dela. Meu, está ficando lindo. Está ficando lindo demais. Olha o brilho que já ficou as curvas. Olha isso aqui. Estou usando a Metalac, aí eu aplico com um paninho de microfibra mesmo, não tem importância dele estar sujo. Boina de lã na rotativa, beleza? Geralmente eu uso na velocidade 4, 5, para poder fazer polimento de escape. É isso aí, não tem erro, é só você aplicar a cera e vir com a máquina. Salva muito, olha a diferença aí que já deu da outra curva e da curva agora no brilho. Isso aí é louco, ficou zero demais. Rapaziada, olha esses baús, que coisa linda, meu Deus, a moto já está finalizada lá fora, só falta fazer a limpeza seco do banco, eu já vou mostrar ela para vocês, tá? Meu, olha isso. Vou colocar a foto aqui, do ladinho, do antes desse baú. Olha isso aqui como mudou. Esse aqui também, vou colocar para vocês o antes aqui do lado, a foto. Vou colocar todos os antes depois dela no Instagram também, tá? Você segue aí, Fábio Ponto Estética Duas Rodas. Olha isso, que lindo que ficou, deu para retirar todas aquelas marcas que estavam na quina aqui, desse aqui era o que estava mais judiado. Está com um ralado bem forte, mas pelo menos já tirou aquele amarelado que eu mostrei para vocês no antes e depois. Olha isso, ficou lindo demais. O baú lá, o traseiro, não vai precisar mexer, só esses dois aqui que estavam com esbarrão mesmo, aquele lá está zero, só vou passar um selante cerâmico neles agora, vou fazer a primeira limpeza seco, depois vou vir aplicando selante cerâmico em todos. Vou montar eles lá, aí eu aplico o CO2 lá nela, já com o baú montado, aplico o CO2 nela por inteira e nos baús. Nossa, ficou lindo demais, está até mais branco, vocês perceberam, eu acho que dá até para ver que esses dois estão mais brancos que aquele, aquele lá o dono não pediu para polir, falou não, não precisa mexer nesse, então beleza, mas olha aqui como mudou o tom dele, qualquer coisa não aproxima manutenção, eu faço o baú de trás, mas está aí, lindo demais, eu sei que vocês vão perguntar, como que eu fiz, V10, vim com V10 para fazer um corte, e boininha de corte também, de espuma, beleza, espuminha de corte, fechou? Foi isso que eu usei, V10 e a boina de 2 polegadas para fazer o trampo aqui, bom rapaziada, exatamente 5h25, acabei de olhar aqui no relógio, para ter uma noção de quanto tempo eu levei nessa moto, foi basicamente 2 horas e meia de serviço, e a Versys ficou zero, está linda, linda, os baús estão branquíssimos, vou mostrar essa diferença para o dono dela, para a gente fazer um polimento, talvez pelo menos no baú traseiro, a pintura dela está perfeita, não tem necessidade da gente passar a máquina de fazer o polimento, só apliquei uma proteção cerâmica mesmo, apliquei o CO2 como eu falei para vocês, e está sensacional, está outra morte, vou mostrar detalhes para vocês, demorou? Olha isso, olha os baúsão, fica linda, com os baús, o trambolho, nossa que moto grande, primeira vez que eu vejo uma dessas assim de perto, até esse modelo mesmo, nunca tinha visto rodando aqui em Rio Preto, primeira vez que eu pego para, realmente conhecer esse modelo da Versys, e ficou zero, painelzão dela no detalhe para vocês, todos os plásticos revitalizados com o Restaurax, todos os plásticos revitalizados com o Restaurax, até o baú, olha como mudou a cor do baú, até os baús eu revitalizei com o Restaurax, está aí pessoal, linda demais mesmo, e olha a diferença do branco, desse baú, para esse, tem diferença né, pelo menos eu estou vendo a diferença, olha isso aqui, esse baú depois eu vou passar a máquina nele também, vou comentar lá com o Nazaré, olha isso pessoal, a rabita dela para vocês, tudo revitalizadinho, tudo no detalhe, as rodas no detalhe, caixa de roda, já está escuro, vocês não vão conseguir ver, mas ficou, perfeita, 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 linda demais, a climinha, está meio, frio, acho que não vai chover, mas está bem gelado, esses dias aqui na região, e está aí, a Versys para vocês, no brilho novamente, sempre satisfatório, chegar nesse resultado aqui, depois, de mais de duas horas de trabalho, e aí Cacau, o que você achou, o que você achou Cacau, ficou boa? beleza então, é isso rapaziada, só quero, agradecer, sempre pela companhia de vocês, aqui nos conteúdos do canal, lembrar você, que se você tem interesse, em se tornar, um profissional do ramo da estética automotiva, se você quiser ter um certificado, eu tenho disponível, o meu ebook, de lavagem técnica, tá, de motos, no ebook, você vai conhecer, todos os produtos, que eu indico, que eu utilizo aqui na garagem, os utensílios necessários, e claro, as técnicas, para você seguir, você fazer, um serviço de qualidade, um serviço seguro, né, na moto do seu cliente, ou até mesmo na sua moto, tá, esse ebook, ele é, para robistas, para você que gosta de cuidar da sua moto, na sua casa, ou para você que vai iniciar, no ramo da estética automotiva, tá, libera o certificado, para você que for trabalhar no ramo, se você for robista, não vem me pedir certificado não, mas eu espero que o conteúdo, sempre te ajude, tá, link na Hotmart, está disponível na descrição, você pode pegar ele com descontinho, no seu gmail, lá no Instagram, comigo, só dá um salve lá, beleza, é isso aí, muito obrigado pela sua companhia, em mais um conteúdo aqui do canal, um abraço do Fábio para geral, e tamo junto.